Olá, agora eu vou mostrar como se faz o cálculo de limites com x tendendo ao infinito. Bem, nós vamos começar com um exemplo simples, limite de 1 sobre x com x tendendo ao infinito. Nós vamos fazer aqui uma hipótese, até porque o infinito não é um número, então nós não podemos substituir o infinito no lugar do x para fazer uma verificação. O que nós podemos imaginar é que o infinito são valores muito grandes, nós podemos tentar detectar, à medida que x aumenta muito, qual é o comportamento da função. Para isso, eu vou fazer uma tabelinha e vou colocar alguns valores para x, valores em franco crescimento, para que nós verificamos o comportamento do y. Calculamos os valores, o que nós temos? Então, o que nós percebemos aqui fazendo a substituição? que, à medida que x assume valores cada vez maiores, o y assume valores cada vez mais próximos de zero. Nós não podemos substituir o infinito no lugar do x, nós não podemos detectar um comportamento, detectar um padrão. À medida que x aumenta, y diminui, e à medida que x se aproxima de valores mais altos, y tende a zero. Ou seja, o limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito é zero. Nós vamos fazer mais um exemplo, em uma situação com uma função um pouquinho maior, para a gente verificar com simplificações, e já utilizando o que nós aprendemos nesse exemplo, como calcular esse limite. Então, nós vamos utilizar o exemplo, limite da função 3x mais 1 sobre x com x tendendo a infinito. Nesse caso, se você imaginar o crescimento, tanto do numerador quanto do denominador, você vai ter sempre valores muito altos no numerador e valores muito altos no denominador. Mas, se você fizer uma simplificação aqui, a simplificação é a seguinte. Já que nós temos 3x mais 1 sobre x, nós podemos reescrever isso aqui com ambos os termos da soma sobre x. O que eu quero dizer? Escrever isso aqui como 3x sobre x mais 1 sobre x. Acontece que 3x sobre x, nós podemos simplificar aqui, e 3x sobre x é 3. mais 1 sobre x. Então, nós vamos pensar nesse limite agora dessa forma. Limite de 3 mais 1 sobre x com x tendendo a infinito. Eu posso pensar isso aqui separando em dois limites, usando as propriedades dos limites. Limite de 3 com x tendendo a infinito, mais limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito. Limite de 3 com x tendendo a infinito, limite da constante, é 3 mesmo. Mais limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito, dá 0. E 3 mais 0 é 3. Agora nós vamos calcular um exemplo um pouco mais elaborado de limites com x tendendo a infinito. Limite de 4x ao cubo menos x sobre 2x ao cubo menos 5 com x tendendo a infinito. Para essa situação, o que nós podemos fazer? Nós vamos reescrever esse limite fazendo uma operação bem específica, que é, nós vamos identificar o termo de maior grau e nós vamos dividir todos os elementos dessa operação aqui pelo termo de maior grau, que no caso é x ao cubo. Então nós vamos reescrever essa sentença da seguinte forma. 4x ao cubo sobre x ao cubo menos x sobre x ao cubo sobre 2x ao cubo sobre x ao cubo menos 5 sobre x ao cubo. Ou seja, dividimos todos os termos, todos os elementos ali por x ao cubo. Agora vamos fazer algumas simplificações. Simplificando 4x ao cubo por x ao cubo, nós temos aqui 4. Simplificando x sobre x ao cubo, com esse menos, nós vamos ter aqui, simplificando aqui vai ficar 2, simplificando aqui em cima, então nós vamos ter menos 1 sobre x ao cubo sobre, simplificando aqui nós vamos ficar só com 2, e aqui nós só repetimos que é menos 5 sobre x ao cubo. Então vamos escrever isso aqui na forma de limite agora. Limite de 4 menos 1 sobre x ao cubo sobre 2 menos 5 sobre x ao cubo, com x tendendo ao infinito. Aqui o que nós temos? Se nós separássemos usando propriedade dos limites, limite de 4 menos limite de 1 sobre x ao cubo sobre limite de 2, se nós separarmos, o que nós teríamos? Limite de 4 é 4. Limite de 1 sobre x ao cubo com x tendendo ao infinito, nós sabemos que é 0. Limite de 2 com x tendendo ao infinito é 2 mesmo, e limite de 5 sobre x ao cubo com x tendendo ao infinito é 0. Ou seja, nós temos 4 menos 0 sobre 2 menos 0, 4 sobre 2 é 2. Então é importante verificar que o 4x ao cubo sobre 2x ao cubo, que são os termos de maior grau, são determinantes nesse resultado, afinal de contas 4 dividido por 2 é 2, isso não é coincidência, realmente esse 2 deriva desse valor, até porque os outros termos todos tenderam a 0 no momento que nós fizemos a divisão. Nesse caso nós podemos ver que os termos de maior grau são determinantes no cálculo de limites como esse, então você poderia simplesmente isolar os termos de maior grau e obter esse resultado numa situação como essa. E é assim que se calcula limites com x tendendo ao infinito. Música Música